Música Olha, eu vou abrir o coração viu, esse negócio de ser pai é um negócio meio complicado A gente não sabe o que que rola na cabeça dos filhos ou o que que pensam da gente Mas bem que eu gostaria de saber Tem pai que é baixinho, tem pai que é grandão, tem pai que é magrinho, tem pai que é fofão Tem pai que é careca, ou tem um bigodão Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente, a gente ama de montão O meu pai é um herói porque ele sabe muito bem fazer uma pizza O meu pai é um herói porque ele me ama e ama meu amigo O meu pai é um herói porque ele tem um poder de saber a minha irmã O meu pai é um herói porque ele é muito gentil, muito legal e me salve várias vezes, te amo pra cara O meu pai é um herói porque ele sempre me ajuda em todas as tarefas E ele também é muito legal comigo e sempre trabalha muito O meu pai é um herói porque ele ama vários lugares O meu pai é um herói porque ele ama meu amigo Meu super herói não tem capa vermelha nem usa sua teia Meu super herói não tem arma secreta nem máscara discreta Mas a sua identidade eu já conheço bem Pois quando a noite chega e ele então vem Meu pai é um herói porque ele me ajuda em todas as tarefas todo dia O meu pai é um herói porque todo dia ele brinca comigo Meu pai é um herói porque ele é muito gentil, muito especial e eu amo muito, muito legal Meu pai é um herói porque ele é amoroso O meu pai é um herói porque ele é muito amoroso O meu pai é um herói porque ele me ama Meu pai é um herói porque ele me levanta pra dar um caio, ele me ajuda e também brinca comigo Ai papai, eu te amo O Chico, o Chico.